Oi, eu sou a Bruna Escopel do blog Crochetland e estou fazendo a segunda tentativa de entrar ao vivo. Se a Nete, de novo, Nete, você está saindo em todas as minhas lives, se a Nete não cortar meu sinal de novo, né? Sinal, aquele sinal que a gente paga para ter. Não tem às vezes. Então, o que é o desafio desse mês? Esse mês eu vou falar de ragdoll e eu queria fazer uma live curtinha para poder subir ela no YouTube e ficar tudo certinho lá, mostrando como é que faz aumento e diminuição, porque é diferente do amigurumi. No amigurumi, aumento e diminuição é invisível e aqui não vai ter, porque meio que o negócio está em frente e verso, não é? Oi, Adriana! Oi, Liandra! Oi, todo mundo que entrou! Oi, Edna! Então, hoje a gente não vai fazer isso, mas eu vou mostrar o beabá de como que a gente faz para fazer essas coisas tão bonitas. A gente é tão viciada em crochê que a gente faz agulha de crochê. Ó, e ela fica 3D. Mas, com essa costura aqui eu acho muito mais fofinha. Oi, Dé! Oi, Laura! Oi, Flori! Oi, Gisele! Ó, a Gisele falou, eu amo as ragdolls da Spina Yarn. A primeira dica é, vá no site da Spina Yarn. Tá lá, inclusive... Deixa eu tentar colocar aqui os comentários, senão depois não vai enxergar. Tá lá no primeiro post que eu já fiz no blog, que as pessoas precisam conhecer as coisas da Spina Yarn. Legal seria se ela deixasse a gente dar uma traduzidinha, não é? Vamos conversar com ela, quem sabe. Mas, por enquanto, tem muita coisa inventada para a gente postar para vocês. Tem... Vai ter bastante surpresinha, vai ter gente nova que nunca participou do desafio. Vai ter, obviamente, eu e a Clarice, porque a ragdoll é muito a nossa praia. A gente ama a estética. Aí, ó, apareceu para mim em live. Vamos ver se eu acho agora esse comentário. Daquela que tem que fazer mil motretas. Um dia eu vou ter tudo arrumadinho, assim, ó. Vai ficar tudo mais fácil. Tá de óculos? Sim, vou parar de passar vergonha. Ler coisa errada. Vocês viram que eu tô lendo rapidinho agora os comentários, né? Ah, Valéria, eu fiz abelhinha ragdoll ontem sem saber que ia ter o desafio nesse tema. Já pedimos autorização no MBR, mas ela não deixou. Não tem problema, eu não vi essa abelhinha ragdoll. A gente inventa uma nova abelhinha ragdoll. Quando eu quero inventar uma coisa, eu não olho o que existe de crochê. Porque senão a gente vai ficar influenciada. Então, quando a gente quer criar, a gente deleta. Oi, todo mundo que tá aí. Olha só, pode dar spoiler? Pode dar spoiler? Ah, pode, vai, desafio nela. Ó, o que vai ter de ragdoll? E aí, com aquele zoinho, um zoinho que eu adoro. Vai ter um dentinho do siso. Porque o siso é um dentinho muito incompreendido. A gente arranca ele, tadinho. Vocês já viram ele no raizinho? Os outros dentes têm um raizão. E o siso tem uma raizinha e ele é gordinho. O siso é um dentinho incompreendido. Eu gosto de dentes. Vocês devem ter notado pelo tanto que eu falo da minha dentista, né? Mas é que eu gosto mesmo. E aí, assim, sabe quando a gente quer dar um presente pra alguém que vai se formar como dentista? Vai abrir consultório? Ou a gente gosta muito da nossa dentista e quer dar uma almofadinha ragdoll? Então, vai ter dentinho. Ah, e essa agulha? O que eu queria falar pra vocês? Quem quiser fazer a agulha, ela vai sair. Ela tá toda escrita lá no blog. É que eu queria primeiro fazer essa live pra gente mostrar... Sei lá, eu vou fazer uma peça muito inútil, absolutamente inútil, com o que sobrou da agulha. Mas só pra gente pegar como é que faz aumento e diminuição e como é que fecha ela ao redor. Porque são as coisas que são mais chatinhas de explicar em texto. Então, assim, eu vou linkar para este vídeo. Já tem... Ó, já estamos em bastante pessoas. Acho que já dá pra gente começar. Essa agulhona aqui, ela parece tipo enorme. E pra amigurumi, às vezes a gente compra um barroco e não dá pra nada. Mas por alguma razão, até porque ficam os furos no meio, mas não o suficiente pra escapar o recheio. O ragdoll, ele rende muito mais que o amigurumi. Então, um novelinho de barroco 200. Barroco 6, 200 gramas. Fez essa agulha inteira e sobrou isso aqui ainda, ó. Tipo... Eu fiz pra dar o rolo inteiro e deu quase o rolo inteiro. Eu pensei em abrir ele aqui e fazer um círculo. E pra deixar mais rolicinha. Mas é que eu também tô gostando dessa cara de almofada que ela tem, não é? Oi. Ai, ele não me deixa ver todos os comentários. Deixa eu ver se eu consigo achar todos os comentários. Vamos ver se eu consigo pausar o vídeo e ainda assim ver os comentários. Não consigo. Mas tudo bem, agora eu já achei os comentários. Oi, Mari. Então, a Mariana Marafante, ela faz uns gigantões. É pano, pano meu, né? Arroba pano, pano meu. Lá no Instagram. E aí eu fiquei pensando, se ela fizer esta agulha... Aliás, mais alguém comentou isso também. Tô louca pra ver a Mariana fazer a agulha, porque a agulha vai ficar enorme. Saca? Então, se fizer isso aqui, vai virar tipo um marshmallow. Quem assistiu How I Met Your Mother? É, vai ser uma pessoa pra você dormir abraçada, inclusive. Saca? Quem temos? Oi, Rafa. Oi, Fabi. Parabéns, Fabi, pelo seu ateliê novo. A Fabi tá abrindo o espacinho dela. Oi, Dê, querida. Oi, Dani. Então, a agulha vai ser... Agulha vivente. Claro que eu tinha que pensar. O que que enfeita lindo? Não fica lindo uma almofada de agulha no sofá? Agora eu quero inventar uma que seja menos fina. Tipo uma gordinha, como se fosse uma agulha de madeira. Sabe aquelas agulhas curtinhas, assim, pra enfeitar bonito? Vou deixar ela aqui olhando pra gente, tá? Mentira que eu vou virar um negócio pra cá. E aí, basicamente... Oi, Cris. Você ainda não me explicou de onde é que veio o Manu Monomei, que eu sou curiosa pra saber, sabe? Dos nomes das pessoas. Eu vou inventar vários tamanhos de agulha. Eu só preciso o quê? Eu preciso pro centro comprar mais linha. Que eu quase não tenho linha em casa, não é? A Aline falou... Ragdal, pensei em gatinhos. Tem cada receita linda na internet. Tem um vídeo da Bia pra quem não consegue ver em inglês. Isso aí. Eu acho que eu vi os comentários mais ou menos todos. Mais ou menos assim por cima. Mas eu tô de óculos hoje. Moleculas. Quem assiste? É sério, vai entender metade da diferença, né? Aí, ó. A Wanda falou que vai fazer o dente pra dar de presente pra uma amiga que é auxiliar de dentista. Então, faltam umas coisinhas assim. Eu tenho a sensação de que algumas receitinhas faltam, né? Então, a Andressa falou que tá louca na agulha e quer uma pra sala ateliê. A Fernanda é do Mimos da Nanda. Oi, Fernanda! Adoro conversar com as pessoas e depois descobrir. E aí, é isso aí, minha gente. Estamos aqui muito bem já. Cheios de pessoas lindas. Oi, Fervalu. Oi, Ana Paula. Coração dividido entre a borra. Ai, eu peguei a live da borra. Eu sou uma estúpida. Eu não vi a hora. É que hoje foi um dia muito atípico. Eu ia fazer mais cedinho. Ai, eu perdi uma live. Precisava notar no meu caderninho de lives. Ai, não acredito. Vou fazer bem rapidinho pra ver se eu pego o finalzinho. Daquelas que detestam perder lives. Eu assisto todas as da Roberta. Menos essa que eu perdi porque eu esqueci que dia é hoje. Eu culpo o feriado. Roberta, desculpa, eu vou ver a sua gravada. Com muita dor no coração porque eu acho injusto que eu tenha esquecido a live da Roberta hoje. Ai, mas olha, hoje foi um dia muito atípico. Eu quase que não consigo fazer essa live. Mas é que se eu não faço essa live, eu não me sinto feliz pra liberar a agulha que tá lá. Esperando para ser liberada. Né? Então, tá. A Nelova disse que vai pular o pullin direto para o ragdoll. Pullin. Pulli o pullin. Sem problemas. Oi, Gabi, meu bem. Então tá, eu vou tentar agilizar pra gente fazer um vídeo curtinho. Porque depois eu vou subir pro YouTube. Sabe o que eu tô pensando em fazer? A Cris. A Cris Bueno. Que é a irmã da Carol, aquela do grupo. Ela sempre falava assim, ah, você vai ser YouTuber. Ela falava, maninha pau, Juvenal, que eu vou gravar vídeo. De repente, eu estou pensando em começar a gravar vídeos. Porque eu faço tudo em forma de live. E eu subo pro YouTube. E o YouTube acaba, sei lá, as pessoas acabam achando e virando. Vira mais lá, sabe? As pessoas conseguem olhar mais através de vídeo. Aí eu tô aqui, mordendo a minha língua. A vida é nadar no mar de cuspe que a gente joga pra cima. Né? A gente nada no mar de cuspe que a gente joga pra cima. Eu não vou usar álcool. Passei tanta vergonha que agora eu tô usando álcool. Eu não vou gravar vídeo. Que estou eu pensando em gravar vídeos, né? Eu preciso aprender a editar, preciso de um monte de coisas. Até... Uma marca de linhas muito conhecida. Nossa, me pediu um vídeo. E eu falei assim, tipo, você não grava o vídeo? Ele falou assim, mas a gente quer o vídeo. Daí eu falei, então... Né? A gente vai ver o que a gente vai fazer. Enfim. Penso em gravar vídeos. Quem tiver técnicas, ferramentas, quem conhecer um microfone, porque eu acho que meu som fica de caixinha nas lives. Quem tiver um microfone bom e que não custe um rim, por favor, aceito dicas, tá? Porque estou nadando neste momento, neste mar de cuspe que eu joguei pra cima. Não vou gravar vídeos para o YouTube. Aqui sou eu gravando vídeos para o YouTube, né? Eu gravo na live, porque sou preguiçosa. Então tá. Hoje eu vou apresentar vocês pra minha caixinha. Se é que vocês já não conhecem do Instagram, né? Quem não me segue no Instagram, ai, ai, ai. Mentira. Mas é legal seguir. Então, essa minha caixinha, ela tem luzinha própria que é ligada no computador. Olha que legal que ela é. Não é legal? Não é legal? Ai, eu sacaneei a Roberta, eu juro que foi absolutamente sem querer. E eu me sacaneei porque eu odeio perder as lives da Roberta. Essa é a minha caixinha, ó, pra tirar foto bonita aqui dentro. Não é muito legal? Isso foi o que sobrou da agulhona, ó. Foi um pacotinho da Barroco Pequenininha 6, fez o agulhão inteiro. Então tá, vamos começar pelo começo. Vamos ver se eu consigo dar uma ajeitadinha. Ai, gente, eu nem falo da live da Roberta, eu tô quase chorando. Mas que eu esqueci que dia era hoje. Também feriado. Olha, cabelos. Tem muito DNA, né? Vamos lá. A minha dublê de mãos agora. Reza a lenda que eu não crocheto, porque nos encontros eu nunca crocheto, né? Vai tranquila, Gabi. Ó, fiz duas correntinhas e agora eu vou fazer um ponto. Vou pular, como sempre, a correntinha que tá mais perto e vou fazer um ponto. Tem gente fazendo festa no apartamento do lado, tá? Não é aqui. Aí, fiquei com o quê? Um ponto. Eu vou dar uma correntinha e vou virar. E a gente vai fazer um aumento. O aumento no ragdoll é basicamente o quê? Um. Dois. A minha não tem problema perder ao vivo, porque não há novidades. E por ser Facebook, vai ficar gravado aqui forever. Eu vou botar no canal do YouTube depois. Dois pontinhos. Dois pontos no mesmo ponto. Um aumento. Tá preto pra você, Mari? Eu enxergo. Eu enxergo ali também no computador, então... Mas alguém me avisa, por favor? Mandem coraçãozinho se vocês estão conseguindo enxergar. Ficaram dois pontinhos. Antes, a gente vai sempre virar. É vai e volta, vai e volta. Tá? Virei. Vou fazer outro aumento, ó. Dois no mesmo ponto. Opa. Tem que pegar todos os fios, né? Um. Dois. Ai, pera que esse anel batendo me irrita. Agora, eu vou fazer mais dois aqui nesse segundo ponto. Eram dois, vão virar quatro. Um. Dois. Tá vendo? Estes quatro pontinhos aqui. Um, dois, três, quatro. Então, a gente fez um aumento. Deixa eu só trocar o anel de dedo, que senão eles ficam... Tec, 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 tec. Me incomoda. Assim, qualquer dedo é do mesmo tamanho. Né? Que é uma delícia, nas horas de anel. Mas, enfim. Vamos lá. Da F5, Mari. Pra ver se... A Mari e o Teodoro é das agulhas pelo mundo, que eu adoro. Então, tá. Fiz quatro. Eu vou fazer agora dois aumentos. Um em cada ponta. E ponto normal no meio. Então, ó. Vamos aumentar aqui. Um. Dois no mesmo ponto. E aqui, vou botar um ponto normal. Um ponto normal. Espero que esteja dando pra enxergar, porque eu não tô enxergando nada. E aqui vão ser dois. Um. Dois. E eu tinha quatro e fiquei com seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? E agora, de seis, eu vou fazer seis pontos igualzinho. Sem aumentar nem diminuir, ó. Sempre que eu vou fazer, vou trocar de uma carreira pra outra, eu dou um pontinho pra subir. Tá vendo? Ó, fiz seis, fiz uma correntinha, virei. Isso basicamente não muda. E vou fazer seis agora. Um, pra manter o mesmo número. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. E seis. Continuo com seis. Porque não aumentei nem diminui nada. Agora, a gente vai falar de diminuição. Vou fazer uma correntinha e vou virar. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Amei essa técnica, já fiz um coração. Oi, Carolyn. Ai, que lindo seu nome. Ó, agora a gente vai fazer uma diminuição. Como é que faz diminuição? Tenho seis. Eu vou deixar as diminuições nas pontas, como eu deixei os aumentos. Então, eu vou passar o fio aqui e vou puxar, como se fosse fazer um ponto baixo. Mas, ao invés de fechar o ponto baixo e puxar, eu vou passar por mais um ponto. Fiquei com três. E agora, eu puxo os três ao mesmo tempo. Dois pontos viraram um. Isso é uma diminuição simples, que é a que a gente faz no ragdoll. Vou fazer dois pontos normalmente e agora eu vou fazer uma outra diminuição lá no ponto. Eram seis, eu vou ficar com quatro. Eu fiz duas diminuições. Uma aqui na frente e eu vou fazer outra aqui no fundo. Tá certo? Ó, eu vou laçar normalmente. Tô achando que essa luz é muito favorável. E vou laçar também o segundo, antes de puxar. E assim, os dois pontos vão virar um só. Eu tenho quatro. Sacou? Polly, não te preocupa não. É só pra deixar gravadinho. Depois eu vou subir no YouTube só pra gente ter essas coisas basiquinhas. E aí, vai ficar gravadinho aqui forever. Eu esqueci da live da Roberta. Então, quem quiser ver a live da Roberta, isso aqui vai ficar gravado pra sempre. Então, não precisa se preocupar. Vou fazer outra diminuição. Lacei um. Lacei o outro. De quatro, virou dois. Agora eu vou de novo. Tem dois aqui. Vou passar. Puxei um. Ao invés de fechar esse ponto, eu vou laçar o outro também. Por dentro do ponto. E fechar ao mesmo tempo. Vira dois. Correntinha pra trocar de carreira. Sempre. E vira. E aqui eu vou fazer outra diminuição. Vou fazer um losanguinho. Que eu achei que era rapidinho. Eu ia fazer um coraçãozinho, mas já tem o da espina e ar, né? Coraçãozinho também dá aumento e diminuição. E aí, temos um losanguinho. Como é que faz pra arrematar? Eu sou meio preciosista com o negócio do ponto. Então, ao invés de só puxar aqui e cortar, eu faço uma correntinha e eu corto aqui do meio da correntinha. Porque daí vira um nozinho. Adoro essa tesoura. Eu tenho um negócio de fotografia pisado por gatos. Aqui no fundo não dá pra ver. Eu acho que eu tô cheio de patinha de gato, porque elas decidiram subir um dia. Né? Por que não? Bru, para criar uma receita em ragdoll é só usar o papel quadriculado? Nunca usei papel quadriculado. Porém, na verdade, eu penso em formato. Eu pensei em fazer um losanguinho pra fazer aumento e diminuição. Então, você faz assim, ó. Um pontinho, dois pontinhos, quatro, seis. Aí você mantém. Fica igual. Você diminui. Ele vai fazendo formatos. Vou aproveitar e depois eu vou ensinar a juntar os dois. Que é a parte que foi mais difícil pra mim. Logo que eu comecei a pensar em fazer ragdoll. Tá? É... Dividido entre eu e a Roberta. Ana, Sofia, se você quer ver a live da Roberta, eu recomendo, porque a dela vai ficar offline logo. E a minha vai ficar gravada pra sempre. Então, você pode olhar a minha depois no YouTube. Tenho receitas em ragdoll, mas ainda não fiz nenhuma. Ó, vou mostrar. Vamos ver se ele vai caber. Aqui eu fiz uma quantidade de pontos sempre igual, ó. Ele não vai caber. Eu vou girando ele. Sempre igual. Sempre igual. Sempre igual. Aí eu queria esse formato. Então, eu diminuí só de um lado. Então, eu diminuí aqui. E aqui eu não diminuí. Aí eu andava até aqui. Diminuía. Diminuía de novo na subida. Não diminuía aqui. Não diminuía aqui. Diminuía aqui. Subia, diminuía. E aí eu fui fazendo esse formato. Cheguei aqui. Pra fazer essa outra parte, eu fiz uma correntinha. E aí comecei a subir por cima da correntinha. Fui indo, fui indo, fui indo até chegar ao final. Daí eu pensei que eu queria fazer aqui. Eu tentei primeiro diminuir dos dois lados. Não ficou muito parecido com a agulha. Daí eu fiz de novo o mesmo esquema de diminuir aqui. Sacou? A Iracida também falou que também tá preto pra ela. Mas pra mim não tá. Tenta dar F5 pra ver se melhora. Então pensa em formato. Quando você quiser pensar em ragdoll, criar ragdoll, pensa em formato. Não sei se ele aparece todinho, porque ele é um dentão. Mas basicamente, a gente vai pensando em formato. Como é que eu faço pra pular pra outra fase? Como é que eu faço pra fazer outro pedaço? E aí você vai pensando em aumento e diminuição. Eu não usei papel quadriculado. Mas eu nunca programo muito assim. No máximo, desenho pra ter uma ideia. Eu não tava entendendo como eu queria fazer a agulha. Eu só sabia que eu queria fazer uma agulha. Só que ao invés de anotar aqui, eu anotei no Google Keep. Mas basicamente eu fiquei pensando em quantas partes se dividia uma agulha. Sacou? Quantas partes a agulha se dividia? Como eu faria cada parte? Quantos aumentos e diminuições pra chegar onde eu queria? Aqui eu ia fazer tudo igual. Mas nesse setor ia diminuir um lado só. Tá vendo? Eu desenho só pra ter uma ideia do que eu quero e como eu chego onde eu quero. Mas assim, não é uma coisa... Ó, o dente eu fiz só o desenho básico. Agora eu vou ter que transformar isso numa receita escrita. Só Jesus na causa, né? Aí é só uma questão assim. Cada um tem um funcionamento diferente. Eu já fiz um milhão de desenhinhos pra ver o que eu vou criar, como é que eu vou fazer. Eu faço, né? Porém, eventualmente, você vai chegar num ponto em que você descobre como é melhor pra você. Alguém perguntou que linha é essa? Ai, Mari! A Mariana Marafante já que tá te fazendo um dental lindão. A linha é a Barroco 6. Um novelo inteiro de Barroco 6, 200. Aquele novelo pequenininho. Fez a agulha inteirinha. A Polly falou, desafio é criar seu próprio ragdoll? Olha, não. Porém, quem se sentir desafiado a criar vai fazer uma mamãe muito feliz. Uma coleguinha. Mas assim, o desafio não é criar. O desafio é fazer o ragdoll, aprender a técnica do ragdoll, seguir uma receita de ragdoll. Mas tem gente que se sente feliz criando. E aí, eu tô dizendo como eu crio, mas cada pessoa tem, né, uma maneira de criar que funcione melhor. Eu usei essa Barroco 6. O novelinho de 200 gramas deu a agulha inteira e sobrou isso aqui, que a gente tá usando pra brincar agora. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Só erusca, querida. Eu esqueci que eu já era dia da live da Rô. Mas também hoje foi um dia bem atípico, então... Por isso que eu digo, quem estiver assistindo lá, fica à vontade, fica tranquilo. Vou mostrar como é que eu faço pra juntar. Tá vendo que ficaram esses rabinhos? A gente nem liga pra eles. Porque a gente vai passar por cima deles. A gente vai introduzir a agulha no mesmo ponto, ó. Eles têm pontinhos coincidentes. Se eles foram feitos iguaizinhos, tem pontinhos coincidentes, ó. Aqui é onde é feita a troca de carreira, ó. Tá vendo? Ficam buracos e bolinhas, todos mais ou menos no mesmo lugar. Se eles estão certinhos, ó. Se foram feitos iguais. Então, a gente vai colocar no mesmo buraquinho. Vai puxar. Puxar a agulha aqui. E vai dar uma correntinha. No mesmo ponto onde a gente deu a correntinha... Se tiver ruim, me avisa, hein? Eu não tô conseguindo ver muito bem. Porém... Vamos ver. Meti só cheio de lado. Unicórnio de frente, ragdoll, vai ser complicado. O ragdoll é meio que o... Cadê o ponto aqui? É meio que o egípcio, né? Dos amigurumi. Essa aqui é a pontinha que sobra. Eu vou dar uma puxadinha só pra deixar firminho essa primeira correntinha. E no mesmo lugar onde eu fiz a primeira correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. E agora é que a gente vai começar. Fizemos um ponto baixo? Sensacional. Então, agora é uma corrente e um ponto baixo ao redor de todo o negócio. Como eu tô aqui na ponta, ó. Cheguei na pontinha. Eu vou fazer duas vezes no mesmo buraquinho. Corrente e ponto baixo. Tá vendo? Porque daí dá uma pontinha, ó. Tem dois pontos baixos no mesmo buraquinho. Então, corrente. Ponto baixo no próximo. Não precisa se preocupar em cobrir todos os buraquinhos, porque às vezes isso vai deixar ele muito cheio. Ele vai começar a repuxar pra fora. Então, uma coisa que deu certo pra mim na agulha foi fazer em todos os bumps. Não sei como chama isso. Todas as bolinhas, assim, sabe? Onde era a correntinha de virada. Tipo, eu faço aqui, e aqui, e aqui. Foi o que deu certo pra mim. Então, tá. Dei um ponto baixo, uma correntinha. Eu vou procurar meu próximo bump e vou crochetando por cima dos fios, tá? Se minha voz estiver muito perto, me avisa que eu falo mais baixinho. Tava vendo uns vídeos de gente que faz um... Ué, deixa eu ver se tá certo, tá certo. Faz uns negócios de barulho falando baixinho e batendo nas coisinhas. Quase dormir. Ó. Com a Barroco 6, eu usei agulha 4. Mas se você não gosta do buraquinho, porque ficam os buraquinhos, ó. Meu ponto é frouxinho. Derruba pra 3,5 e vai ficar ótimo. Ela tá bem fofolenta, ó. Mas se você quer uma agulha mais firme, precisa encher mais. Ai, bati na minha cabine. Ela tá molinha, ó. Porque eu era pra ser uma almofadinha. Mas já percebi que o tanto que o filho brinca com esse negócio, eu devia ter feito ela mais firminha. Então eu tô pensando em abrir ela e encher um pouquinho mais. Então tá. Ao redor agora vai ser o seguinte. Oi, Paula. Oi, Paula e Oi, Paula. Entraram duas Paulas ao mesmo tempo. A Paula Coladete e a Paula Carvalho. Oi, Kelly. E ó, eu vou procurar de novo onde estão os carocinhos e vou enfiar a agulha aqui. Daí eu vou fazer o quê? Um ponto baixo. Depois do ponto baixo faz o quê? Uma correntinha. Eu não vou colocar aqui bem em cima pra não ficar muito... Vamos ver. Meio que de feeling, né? Vou botar aqui assim. Um ponto baixo. Ó. E tá juntando. Ele vai ficando assim, ó. Tá vendo? Igual a agulha aqui, ó. Mesma linha, inclusive. O restinho da linha. Onde consigo ver o começo? Vai por no YouTube? Vou. Vai ficar na página e vai pro YouTube. Oi, Eliette, minha amiga. Vai pro YouTube que é crochê linde também. Né? Nunca diga dessa água não beberês. Falei que não ia fazer YouTube. Mas vai que beberês até que se afogareis, né? Bebereis até nadareis nessa água. Ó. Uma correntinha. Um ponto baixo. Acho que esse ponto baixo aqui vai ficar muito perto. Vamos ver. Se achar que tá ruim, sempre dá pra desmanchar e fazer de novo. Agora uma correntinha. E agora eu vou pra pontinha, ó. Na pontinha eu vou botar dois pontos baixos. Pra fazer o biquinho, né? Porque é uma pontinha. Ó. Uma correntinha. Bora pro ponto baixo. E aí faz o biquinho, entendeu? Quando for biquinho, assim, tipo o pezinho. O pezinho do dentinho eu fiz assim, ó. Vamos ver. Olá, foco. Tudo bem? Queremos você. Aí. Ó. Faz dois no mesmo ponto que ele faz esse biquinho pra fora. A não ser que você não queira o biquinho. E aí, tudo bem. Estou fazendo a girafa da Clarice sofrerendo para unir as partes. Acho que vou ter que desmanchar tudo. Ai, tomara que não. Amando a explicação. Êêê. Então, esse era o ponto. Eu queria largar as receitas, mas essa parte aqui eu acho que é mais fácil a gente explicar fazendo. Ó. Uma correntinha, um ponto baixo. No próximo, bump. E a gente vai crochetando por cima dos fios soltos. E depois, chegando no final, a gente esconde tudo pra dentro, ó. Ah, vamos encher. Vamos fazer enchimento. Onde que tava você? Vai pra cá. Todo mundo pra dentro. Eu vou pegar um pouquinho de enchimento. Só pra fazer de conta aqui. E ai, esse negócio eu comi enchimento, amigas. Preparem-se. Eu tinha um sacão de um quilo. Fiz duas pecinhas. Ai, aqui já tá muito. Fiz duas pecinhas e gastei meu sacão de um quilo. Tem que comprar mais. Daquelas que adoram uma desculpa pra ir no armarinho, né? Então a gente vai enchendo ele. O que que eu vou fazer com o losango ragdoll depois? Nada. Porém, ele serviu pra nossa explicação. Então já somos gratas ao losango ragdoll. Vamos lá. Ó, a Ana Paula falou. Não fechei com correntinha, só com ponto baixo. Eu acho que ele fica meio apertadinho. A gente dá uma correntinha e um ponto baixo. E ele dá um... Uma folga, sabe? Às vezes parece que vai ficar buraco. Porque olha, há uma distância entre a correntinha e o ponto baixo aqui. Mas ele não vai. Ele fica bem bonzinho. Ele se comporta direitinho. Olha, eu podia fazer uma meba aqui. Alô, biólogas. Que bicho isso parece? Plateuminto. Essa sou eu tentando lembrar das aulas do ensino fundamental. Terminei. Agora pra eu botar outra correntinha, outro ponto baixo, seria de novo no biquinho. Mas não é o que a gente quer, certo? Então como é que eu vou fazer o arremate? Ah, claro que eu esqueci da agulha. Minutinho. Nossa, claro que eu não perdi. Eu não perdi. Então tá. A pessoa que esquece de metade das coisas. Vou pegar uma agulhinha pra gente fazer o arremate. Vou fazer um bichinho... Já sei... Como é o nome daquele bichinho? É plateuminto, não é? Vou fazer um rabinho nele. E vou... Vou chamar ele de bichinho do mar. Tá vendo como a gente cria em cima das coisas que a gente já criou? Meninas que pretendem criar receitas. A gente tem que ser prática. Senão a gente não sai do chão. Ó. Eu fiz aqui, ó. Cortei aqui embaixo. E agora em vez de dar o último ponto pra arrematar aqui, eu vou soltar esse ponto. Vida louquíssima. Soltei o ponto. Vou colocar a agulha. Vocês lembram do trocão pra fazer qualquer coisa cabendo agulha? Assim, ó. A gente puxa aqui. E agora enfia aqui, ó. Qualquer linha entra assim. E não precisa babar! Adeus, DNA! É aquela correntinha de mão que a gente faz, ó. Saiu aqui. Eu vou na próxima. Vou passar por baixo dela como se eu fosse passar com a agulha de crochê. Saca? Eu detesto quando dá uma emboladinha que atrapalha a explicação. Mas tá. Passei por baixo. E agora, em vez de voltar, eu vou voltar pra dentro de onde eu saí. Ó. Minha linha saiu daqui e eu vou voltar pra dentro dela. Que aí, quando eu puxar, o que ela vai fazer? Ela vai imitar um ponto baixo. Tá vendo? Aí não dá pra ver onde é o começo, onde é o fim, ó. Quando a gente olha assim, fica tudo igualzinho. Eu vou bordar dois olhinhos, botar um rabinho e dizer que é um bichinho. Eu vou fazer um verde, que eu já lembrei de um bichinho, uma mebinha, que parece isso. Prepara, mais uma receitinha tontinha. Mas eu adoro as receitas tontinhas, porque são aquelas rapidinhas de fazer e que dão prazer na gente, né? Oi, Cari. Morre não, amiga. Eu só não paro pra... Assim, ó. Cada vez que a gente aceita pessoas no grupo, é um trabalho de um por um, assim. É um trabalho de pontinho baixo. Aí a gente vai lá, olha uma por uma e tal. Aí tem que ter um tempinho pra sentar mesmo. Aí é época que a gente tá virando desafio assim. É um trampão pra fazer a receita e tudo. Ah, e tem uma receita da Clarice que vai entrar. Eu já estou morrendo de alegria. Ó, caiu aqui. Assim não entra, ó. Mas se eu fizer o trucão... Aí, gente, vai ter tanta gente fofíssima participando desse desafio que eu estou muito feliz. E aí, passei pelo meio e vou cortar. Daí terminamos a nossa ameba, bichinho, célula. Uma célula de árvore, não é assim? Tinha que ser verdinha, mas... Vou fazer. Vou fazer um bichinho bem simples, assim. Uma caixinha de bichinhos. Eu tenho vários sonhos que envolvem biologia e crochê. Mas eu não vou contar. Não contarei. Parece uma amêndoa. Parece mesmo, ó. Ficou, ó. Mas enfim, foi só pra ensinar o quê? Aumento, diminuição e pra juntar as partezinhas. A gente vai desevoluir isso pra isso aqui. Para... Aí, eu preciso ensinar uma coisa rapidinha. Pra gente... O que a gente vai usar na agulha? Se fosse um dos meus alunos, eu diria que é uma pipa se você colocar rabinho. Cara, super dá pra fazer uma pipa também. Arrasou. Vou ensinar uma coisa super rapidinha. Uma técnica que a gente vai precisar na agulha. Daí, eu já deixo o vídeo nesse ponto e coloco lá no post. Adoro. Que é usar... Colocar no ponto... Para, pensa o que você vai falar. Colocar os pontos baixos na correntinha pela bundinha da correntinha. Tá vendo que atrás, ela tem esses risquinhos aqui? A gente vai usar ela. Em vez de botar assim, ó. Que é como a gente faria normalmente. A gente vai fazer diferente. Que é pra ajudar a gente no acabamento do Paranauê. A gente vai pegar pela fundinha aqui do ponto atrás. Parte de trás. E quando a gente faz isso... Crocheteiras e crocheteiros. A gente cria um efeito muito legal que vai nos ajudar muito. Vou fazer só pra mostrar aqui rapidinho. Aquelas que erguem pra eu ver e esqueço de mostrar pra vocês verem. A gente tá muito, muito cansado hoje. Até falando menos, né? Ó. E o que que acontece? Embaixo fica assim. Em cima fica assim. E todo mundo fica feliz. Não fica? Porque a gente vai usar essa técnica aqui no bico. Porque quando a gente faz dessa maneira, não dá pra ver, ó. Mas tá aqui, ó. Mas não dá pra ver diferença. Você vê? Olha assim, ó. Ninguém diz. Ninguém viu. Oi, Kátia. O que que eu estou fazendo? Eu tava ensinando o basicão. Vai ficar gravado esse vídeo, então tudo bem. E eu vou subir ele lá no YouTube. No meu canal do YouTube, que é Crochê Lente. Eu ensinei a fazer aumento, diminuição e a fechar e encher os ragdolls. 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 Não sei. A tradição seria boneca de trapo, boneca de pano, mas eu não acho que serve. E eu não gosto muito de traduzir, assim, simplesmente traduzir a técnica. Porque a gente daí pode pesquisar em inglês. Ah, mas nem todo mundo fala inglês. A minha intenção nunca foi dar o peixinho. Eu sempre quis ensinar as pessoas a pesquisar. É só pegar aquela palavrinha que eu escrevi, jogar no Google e ver as receitas. E no post que eu fiz hoje, no Crochê Lende, meu site é www.crochê.land.com.br. A dica que eu dei foi um vídeo da Bia Moraes, que ensina a gente a ler receita, mesmo quando a gente não sabe inglês. Né, Meba? Sim! Gente, deve ser muito legal fazer teatro de coisinha aqui. Daquelas, né? Brincando com a caixinha de fotografia. Mas é isso, gente. Para o vídeo não ficar muito maior, eu vou deixar por aqui mesmo. E aí amanhã eu vou liberar a receita da nossa famigerada agulha. Ela precisava de um nome, né? Ela não cabe na caixinha, veja. Ela é enorme. Ela se bate inteira. Mas aí amanhã eu vou liberar a receitinha da agulha. Amanhã é quinta? Então não é amanhã, é sexta. Não sei. Quando eu liberar, liberei e tá tudo bem. Aqui a gente planeja, mas também a gente foge do planejamento. Porque vida é o que acontece enquanto a gente faz planos, né agulha? Sim! Então tá, vai ter receita da agulha e vai ter mais um monte de receitas super legais. E já tem muita receita free. Tem o site da Spina e Arnia. A Mariana Marafante me deu outra dica que eu vou lá colocar depois no blog. Por que que eu estou falando com as mãos? Porque eu estou com preguiça de virar pra minha cara não maquiada. Mas tudo bem. Já acabou já. Só pra dar tchauzinho. Aí virou. Deixa eu desligar essa luz. Não precisamos de toda essa luz mais, não é? Eu vou levar... Eu acho que é um plateuminto, se eu não me engano. Eu confio bastante na minha memória. Porque minha memória é bacana com essas coisas. Imagina fazer dois olhinhos com um nozinho francês. Amarrar um fio. E chamar de plateuminto. Gente, já virou receita. Sinto muito. Quem produz conteúdo faz assim. Entendeu? Vocês gostam de... Não sei se vocês gostam de extravasar nesse assunto. Mas tem um podcast que eu escuto que é da Be Hooked. E é... É em inglês. Eu boto ele no fone e vou crochetando e eu escutando ele. Aí uma delas... Num desses podcasts... Grita neném no meio da live. Neném da vizinha. Não mentira. Neném grita porque neném é neném. Neném pode tudo. É... O que que eu tava falando? Sim. Daí numa dessas... Ela entrevistou a Sarah Zimmermann da Repeat Craft Me. E a mulher é uma máquina de fazer receita. E ela disse assim, ó. Uma das dicas pra você render bastante é pegar coisas que você já inventou e que possam virar outras coisas. E eu achei isso genial. Levei pra vida. Levei pra vida. Levei até pro homeschool. Eventualmente alguma tarefa que a gente já fez já pode virar uma outra tarefa, sabe? Acontece. A gente precisa render na vida, certo? Karine Andrade falou... Onde você vai postar a receita? Alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu desligar? Deixa eu já botar... Deixa eu largar. Senão eu fico chacoalhando e é horrível de assistir vídeo com gente chacoalhando. Basicamente técnica era isso. Alguém quer fazer alguma perguntinha? Onde eu vou postar a receita? Tá no meu site, que é crochê, com T no final, ponto L-A-N-D. Comi bola, comi mosca e não deixei ir na parede. A Dani já me falou várias vezes. A Dani Oliveira. Pra eu escrever, mandar fazer de madeira, crochê.land. Mas meio que eu já vou mudar, né? Aí eu fico assim, ai... Vou perder toda essa decoração linda, esse quadro que eu fiz. Essas coisas lindas. Oi, Raquel! Que bom que você veio. Quem estamos aí? A Polly falou assim, tô louca pra fazer essa, mas não consigo ainda. Ali fiquei meio perdida. A gente tá aqui pra te ajudar. A gente vai fazer o Muro das Lamentações do Ragdoll também. Eu achei maravilhoso aquele post de pooling, que todo mundo se ajudou. A Mari falou que no Pinterest também tem receita free. O que eu estava... Ah, já foi, já peguei todos. A Fernanda falou que sempre coloca na bundinha do pontinho e fica lindo. E fica muito mais fácil de trabalhar depois. Eu não faço isso sempre. Tanto que na pontinha do agulho eu coloquei normal, porque não ia aparecer mesmo. Eu não ia emendar nada aqui. Então eu coloquei normal. Mas quando você for emendar... Você for assim... Às vezes a gente faz uma corrente pra aumentar uma peça. Aqui no dente eu fiz isso, ó. Aqui foi uma corrente pra aumentar a peça. E aí eu fiz um ladinho. Parei e cortei. Fiz o outro ladinho. Fiz uma camadinha a mais e subi por cima do outro. Nessa corrente do meio eu não ia emendar nenhuma peça. Mas se eu fosse emendar... Fazer um bingolim no dente. Se eu fosse emendar aqui alguma coisa, eu ia fazer com a técnica de fazer na parte de trás da correntinha. Teve atualização do aplicativo. Ainda não viu o que foi. Tô curiosa. A gente tá corrigindo todos os bugzinhos que tem no aplicativo. Ah, eu tenho aplicativo! Pessoas que estão me assistindo e que tem Android, desculpa o iPhone, mas ainda não estamos podendo gastar os 100 dólares que a Apple pede. Só pra gente colocar um aplicativo gratuito lá. Eu quero fazer isso de maneira sustentável. Eu não vou vender nada e não quero vender o aplicativo e não quero fazer nada disso. Eu quero fazer isso sustentável. Eu vou pensar numa maneira, vou inventar uma receitinha, pague apenas para direcionar os fundos pra pagar a Apple. Que me faz pagar pra botar o aplicativo gratuito. Mas enfim, se você tá me assistindo e tem Android, tem um aplicativo chamado Crochê Land. Crochê com T no final. Crochê. L-A-N-D. Que esse aplicativo é pra você contar as horas que você leva pra fazer cada coisa. E você pode colocar vários projetos e vai ter um cronômetro pra cada um. E neles você também pode contar em que carreira você tá. Por exemplo, você tá fazendo esse bicho aqui, essa agulha? São 68 pontos. Lembrei de uma coisa. Bônus pra quem tá assistindo até o final do vídeo. Como é que a gente conta ponto do ragdoll? Vamos ver se aparece bem. Tá vendo que tem umas linhas mais escuras e uma linha mais tênue. Aí uma linha mais escura, meio que de dois em dois. Deixa eu ver se isso aqui dá pra ver melhor, que é branquinho. Ó, aqui tem umas divisórias, ó. Tá vendo? Aqui tem outra divisória. Tem buraquinho aqui, mas é só buraquinho. Aqui é uma divisória e aqui é outra divisória. Entre uma divisória e outra, tem dois pontos. Então você vai poder contar assim, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Sacou? Fica mais difícil quando não der pra contar assim. Então o negócio é não perder a conta. Eu usei marcador de ponto em algum momento aqui. Tá? Mas vai ter tudo certo. O nome do aplicativo é Crochê Contendo Final Land. Aliás, tudo que eu faço na vida é Crochê Land. Às vezes eu queria ter inventado um outro nome. Epa Minondas. Daí não dava pra confundir. Porque crochê dá pra escrever com T e 100, né? Mas enfim. É, já foi. É crochêcontenofinal.land. Tá lá o site. Não tem nem .com no IBR, porque eu já tinha esse domínio que é pro crochê.land. Basicamente é isso. Vamos, vamos aceitando... Estamos aceitando sugestões do que fazer com isso. Eu pensei no plateamento. Me falaram amêndoa também. Pode ser. Vai virar uma receita também. Só porque sim. Em homenagem às pessoas que assistiram essa live. Sem horário marcado. Agulha você começou pelo cabo ou pela cabecinha? Pela parte de baixo. Eu vou colocar a receita direitinho, mas eu comecei pela parte de baixo. Cheguei aqui, fiz as diminuições. Daí coloquei uma correntinha pra fazer a cabeça. Depois pluguei de novo a linha aqui. E vim fazendo essa parte aqui. Aí cortei. Daí fiz igual no outro lado. Aí fiz tudo de novo. Fiz a cabeça. E coloquei aqui. Eu me baseei na cabeça da Tulip, que é mais... Conicadinha. É um conizinho, ó. E que a gente gosta muito. Falando em Tulip. Se você ainda não tem uma Tulip e quer ter uma Tulip. Eu... Conversei com a Mariana da Companhia das Agulhas. Como quem não quer nada. E perguntei se não rolava um descontinho pra quem me segue. Pra quem me assiste. Pra quem vai. Esse desconto só vale até amanhã. E te dá 15% de desconto no depósito pra comprar essa agulha. Que a gente ama que não dói sua mão. E que você pode crochetar sua vida inteira. Crochetei dois dias, 16 horas seguidas e minha mão tá ótima. Tanto essa quanto a Clover, que é a minha paixão. E aí você vai pagar 15% a menos. Isso é um bom do desconto. Sério. Pensa. É um desconto. E só vale até amanhã, porque a Mari foi super legal comigo. E a gente já acabou com o estoque dela. Desculpa, Mari. E obrigada, Mari. Te amamos. Companhia das Agulhas, tá? Dá pra bordar um olho egípcio. Ah! O cupom de desconto é crochê. Ponto L-A-N-D. Vocês vão ter que aprender a escrever crochê lendas. Se quiserem baixar o aplicativo. Ganhar desconto da Companhia das Agulhas. Acessar o site pra pegar a receita da agulha. Tá? Hoje é terça. Então vai até quinta. Eu achei que a gente era quarta. Por isso que eu... Eu acho que eu entrei na live da Roberta sem querer. Porque eu achei que a gente era quarta. No meu coração a gente era quarta. Com certeza. Assim. Absoluta. Ah! Mudança. Deixa a gente mais louca que o Batman. Né? Tudo bem. Já separei um monte de coisas. Já botei coisas pra dor. Assim, ó. Pensa em umas coisas nesse nível... Nesse nível... Isso aqui é canetinha. Não é... Ai, filho misturou. Mas olha o nível de apego com as coisas. Desde criancinha, eu pegava todos os lápis quando o ano acabava. Botava numa caixinha, numa gaveta, na verdade. E ia guardando todos os lápis de cor. Aqui tem lápis de cor de toda a minha infância. Olha, de todos os meus anos escolares, ó. De todas as cores, de todos os tipos, muito bem apontadinhos, prontos pra criança brincar. Eu não vou poder levar isso. Porque como esses lápis, há muitas outras coisas. Olha, eu que fazia as etiquetas dele no Illustrator, imprimia. Essa aqui não foi em papel adesivo. Acho que é do ano seguinte e já foi em papel adesivo. Olha essa aqui. Ele escolhia, ai, quero de gatinho, quero de foguete. E eu fazia todas as etiquetinhas dele. Tô colocando o nome dos materiais. É, não é ponto, é underline. Pior que é ponto mesmo. Era underline, mas eu estava sem óculos, daí eu falei que era ponto. Mas tudo bem. Crochê ponto lende. Pra tudo. Aprenda a escrever isso na vida. Porque assim, vai usar em tudo. Porque eu gosto desse nome, porque é o meu nome. Crochê com T no final, ponto LND. Oi, Andréia, Miano, tudo bem? É isso, gente. Ficamos com dúvidas de ragdoll? Ou estamos ótimos? Podemos seguir em frente, fazendo muitas receitas. Crochetando muito. Vai ter umas pessoas muito legais postando receita pra gente. Tem as gringas, que já postaram várias. E elas são ótimas. E elas são super legais. E a gente vai lá, a gente vai fazer. Eu adoro o zainzainho. Que eu tenho a sensação de que eu nunca vi em outro lugar. Eu adoro coisas que eu tenho a sensação de que eu nunca vi em outro lugar. Que a gente gosta de se sentir criativa, né? Então tudo que eu fizer, acho que vai ser zoião, zoiinho. Fica bonitinho. Daí tem as receitas das gringas, que são maravilhosas. Tipo a espina e a Arne da Jillian. E tem as receitas que vários brasileiros e brasileiras estão fazendo para nós neste momento. E que serão liberadas ao longo desse mês. Porque essas pessoas são muito legais. E vão fazer receitas free pra gente. Tá? E assim, ó. Quem não viu o meu post ainda? Existe... A Jillian, ela faz umas receitinhas grátis muito bonitas. Mas ela vende o PDF por um preço muito baixinho. Tipo, que tem um coelho lindão que a Vanessa postou mês passado. Que o PDF, se não me engano, é 5 reais. Tipo assim, ó. Ela vende em dólar por 1 dólar, eu acho. Porque deu 5 reais e pouquinho com os impostos que a Wetsy coloca e tudo. Se você puder, eu recomendo que você, de vez em quando, apoie as designers que você gosta. Porque quando você vai lá e compra uma receitinha de vez em quando... Eu sei que ela tem de graça no site. Mas tá no site, não tá organizado. É num PDF. Compra um PDFzinho ali, né? Uns 5 reais e você já ajuda a Jillian a continuar fazendo umas receitas maravilhosas pra nós. Eu acho as receitas da Jillian maravilhosas. Eu comprei um PDFinho. Eu devia ter comprado mais. Que agora... É que se eu olhasse muitas coisas dela, eu não ia conseguir inventar. Porque eu tava com as delas na cabeça. Mas então tá, então. Então tá tudo bem. Certo? É Spin a Yarn. Vamos ver se eu consigo escrever aqui. Sem derrubar tudo. Mas tá lá no meu site. O link pra ela. Que é muito legal. É que tem que cuidar com Spin a Yarn. Porque Spin a Yarn é... Passar no fuso, sabe? Pra ela virar fio. Então pode ser que apareça uma coisa diferente. Tá bem? Então tá bem. Beijos pra quem assistiu. E pra quem vai assistir depois também, beijos. Porque eu vou colocar essa live no YouTube. Ela vai ficar lá forever. Pra tudo sempre. Amém? E bora fazer ragdoll. Quero ver ragdoll. Se vocês me marquem com a rei escopel. Porque eu quero começar a postar nos meus stories. Com as pessoas que fizerem as coisas, os desafios. Daí coloquem a rei escopel. Não custa nada. É só uma hashtagzinha a mais. Naquele mar de hashtag. A gente já coloca nas coisas, não é? Marca eu. Marido tá assistindo a live. Oi, marido. Tudo bem, marido? Super espontânea. É uma outra maneira de chamar uma pessoa completamente louca. Gosto das pessoas loucas. Oi, Tereza, amiga. Boa noite, Paula. Boa noite, Tati. Mas chegou. Chegou a tempo. Tá vi. Estamos ao vivo. Quer dizer, as pessoas que estão assistindo agora não estão mais ao vivo, não é? Porém, no momento que foi gravado, estava. Eu preciso começar a gravar vídeo pra parar de deixar as pessoas do YouTube loucas. Porque às vezes elas estão assistindo, elas escrevem oi. Tipo, eu falo oi, tudo bem? As pessoas falam oi. Eu não respondo oi, evidentemente, né? Não estou ouvindo. Boa noite, gente bonita. A hashtag é... Vai. Eu falo boa noite e não quero sair, né? Primeiro não quero é que nem banho. Live é que nem banho. Primeiro a gente não quer entrar, depois a gente não quer sair. Hashtag é rei escopel. Marca, principalmente no Facebook, às vezes quando é fechado ele não me mostra. Mas no Instagram é mais fácil de ver. Eu sigo a rei escopel porque aparece cada coisa linda. Eu quero começar a repostar nos meus stories que usa a rei escopel. Porque tem umas coisas... Sabe, teve uns pullings que eu cheguei a dar print pra colocar no caderninho da felicidade. Ah, felicidade. A gente pensa assim, nossa, comecei a fazer o pulling. Mas a pessoa, assim, ó, saiu num nível de pulling, assim, que o crochê... O crochê, a entidade crochê deve ter expressado com uma lagriminha de emoção. Cada coisa é linda. Clica na rei escopel. Segue a rei escopel. As pessoas postam umas coisas, assim, que dá vontade de entrar por dentro do celular e ir lá abraçar a pessoa. Que coisa mais sensacional. Então tá. Queria agradecer a todos que aqui estiveram. E a todos que aqui assistiram até o final porque eu fiquei falando mais do que mostrando técnica. E estaremos juntos nesse mês inteiro fazendo ragdoll. Beijos e até quinta na live do grupo. Tchau.